Data FIFA se encerrou e o Bruno Rodrigues junto com a Premier League retornou E o líder permaneceu mesmo, Tottenham vence o Fulham em casa por 2x0 Jogou com a responsabilidade da liderança e cumpriu muito bem Mas a gente já vai tocar nesse assunto, vamos fazer aquele apanhadinho da rodada E aí eu já toco no assunto do líder, eu vou falar nas estatísticas de cada time, como é que tá, enfim, a tabela Vamos lá É, inclusive eu lembrei do meme, na hora que eu falei tabela, eu lembrei daquele meme lá Olha a tabela, a tabela, enfim, vamos lá A rodada 9 começou com um clássico, tá, Liverpool e Everton, 2x0 pro Liverpool Dois gols de Mohamed Salah, que inclusive entrou numa seleta lista junto com o Bowen do West Ham, tá Bowen, Salah e Henry são os únicos três jogadores que marcaram cinco gols ou mais Nos cinco primeiros jogos fora de casa da Premier League, tá São os únicos que tem, que chegaram nessa seleta lista, enfim Brentford e Buterlin, tá, o Brentford ganhou do Buterlin por 3x0 Gols de Wissar, Embeomol e Godos E teve uma expulsão do lado do Buterlin, que foi o Conor Roberts, tá, que é o lateralzinho Agora não sei, não me falo a memória se ele é direito ou esquerdo Enfim, afundando mais ainda o Buterlin, né, porque, porra, a coisa tá feia ali pro lado do time do Company Wolves e Burnemouth, o Wolves vence o Burnemouth por 2x1 com uns gols de Matheus Cunha Olha ele aí, fez gol e o Kaladzic, não sei se é assim que fala E o Burnemouth diminuiu com um gol de Solanke e o Lewis Cook foi expulso Aparentemente essa rodada aqui, irmão, teve expulsão bastante pra todos os lados, tá O Nottingham Forest empatou com o Luton Tao, resultado péssimo com o Forest Dois gols do Wood e do lado do Luton Tao foi o Ong Binet e o Adebayo, tá Cadê? Próximo joguinho City e Brighton, esse aqui foi um jogo legalzinho, tá 2x1, gol de Julian Alvarez e o Haaland, que inclusive, que porradaça do Haaland, meu amigo E o Anso Fátima marcou, tá, o Anso Fátima vem entrando no segundo tempo Enfim, o Deserbe tá utilizando bastante o Anso Fátima E acho que já é o segundo gol com a camisa do Brighton É, teve mais uma expulsão pro City, que foi o Akanji Mas acredito que o Akanji não vai fazer tanta falta assim agora Ainda mais com o retorno do Stones, né Porque, de fato, o City sentiu muito com a saída do Rodri Mas o Stones também, ele é um jogador muito essencial pra saída de jogo do estilo do Guardiola, tá A gente viu isso na temporada passada, principalmente agora na final, né Que teve da Champions League contra a Inter O Stones vem jogando muito bem com essa saída de bola Newcastle, 4x0 no Palace, tá Inclusive, é um resultado Era, tipo, visível que o Newcastle ia ganhar no Palace Sim, mas o Palace não tava tomando tanto gol assim, tá 4x0 é um resultado surpreendente Murphy, Gordon, Longstaff e Wilson, 4x0 Ótimo resultado pro Newcastle Agora pro Palace tem que ficar preocupado Principalmente porque vai pegar sexta-feira agora o líder do campeonato Desculpa que é tão raro a gente estar na liderança Que eu tô que falar toda hora sobre isso, tá Chelsea e Arsenal Clássico de Londres, 2x2 Palmer e Mudrik Declon Rice e Trossard Inclusive, porra Chelsea, 6x é foda, mano Tava ganhando de 2x0 pra deixar os caras empatar, mano Tiração No gol do Mudrik, pra quem não viu Ele ficou meio indeciso Se ele cruzava, ele chutava pro gol O Pochettino, ele falou que ele não Que o Mudrik quis chutar mesmo, tá rapaziada Ele quis isso e aquilo Mas o Mudrik, depois numa entrevista pra Chelsea TV Ele falou que ele ficou indeciso, tá Ele não sabia se ele chutava, se ele cruzava Porque antes do jogo, o Robert Sanches Inclusive, já tocando nesse assunto o Robert Sanches Os dois goleiros não sabiam o que faziam, tá Nesse jogo, rapaziada Esse foi o jogo de qual goleiro entregava mais Se era o Sanches ou era o Raya Os dois estavam, meu Deus do céu Dois goleiros indecisos e sem confiança, né O bagulho foi foda Mas o Mudrik, ele deu uma entrevista pra Chelsea TV Ele falou que o Sanches falou que o Raya Ele é um goleiro que sai muito pra antecipar o cruzamento, né Então ele foi, tipo, nessa meia aqui Nessa indecisão de cruzar e chutar pro gol O chute pegou meio estranho, tá ligado E acabou indo pro gol, enfim Dois a dois O Arsenal continua invicto junto com o Tottenham, né Mas ele dá uma afastadinha ali da liderança Eu acho que o segundo colocado agora é o City E o United volta a vencer novamente Ganhando o chefe do United por 2x1 Os gols foram de Dalot e o McTumney, né Inclusive o McTumney, ele tem essa fase artilheira dele Ele faz bastante gols, inclusive na seleção, tá E o chefe de United diminuiu com o McBurnie Mas nessa partida aqui Foi mais individual, né Tá saindo alguns rumores que o Ten Hag, ele perdeu o vestiário Que ele tá com, sei lá Os jogadores não tá confiando tanto assim nele Então, essa não foi uma partida tão bonita de se assistir Não foi tão tática assim Foi resolvida mais no individual dos jogadores E o Bruno Fernandes vem jogando muito, cara Tanto pelo United quanto pela seleção O Bruno Fernandes vem desfilando Aston Villa 4x1 em cima do West Ham Cadê os gols? Foram de 2 de Douglas Luiz Inclusive o Douglas Luiz vem jogando muito bem Na minha opinião Eu acho que é o melhor brasileiro até o momento na Premier League O Leon Watkins e Leon Bain O West Ham diminuiu com o Bowen, né Que ele marcou o gol lá Que eu falei aquela lista pra vocês Aquela curiosidadezinha O Watkins Ele é o único jogador até o momento Das 5 principais ligas Que marcou 5 gols E 5 assistências Até o momento, né Cara, o... Absurdo, mano Absurdo que o Watkins se transformou, velho Tá, tá absurdo E a última partida que a gente teve, né Que foi o Tottenham e Fulham Que o Tottenham venceu o Fulham por 2x0 Os gols foram Disson e Madson Deixa eu pegar algumas curiosidades aqui Que eu... Eu sempre gosto muito de entrar no site da Premier League Eu gosto de pegar aquele... Tem um site também que é muito legalzinho Um site não Que é do Instagram, né É uma página Que é Squaka Squaka Fútbol Eu não sei falar o nome mesmo Acho que é assim É em inglês, enfim É... O... Andie Postecoglu Ele é o primeiro treinador da Premier League A pegar 23 pontos Mais, né Nas primeiras 9 partidas Repito Não tem um treinador que fez esse feito Só o Andie O segundo colocado é o Mickey Walker E o terceiro é o Gus Hilding O Madson Não... É o único jogador que criou mais chances Até o momento na Premier League Não tem outro jogador que criou mais chances Ele criou 29, tá 29 Não tem... Não tem outro jogador Ah, Bruno Mas você só tá falando do Tottenham Irmão Só tem Tottenham aqui, cara O líder é isso aí Eu vou fazer o quê? O... O Vicário Até o momento Ele é o goleiro Que tem mais porcentagens de defesa, tá Ele é o único O único Tipo Que teve Principalmente Nos screen sheets Ele não é o que tá liderando Nos screen sheets Mas ele é o jogador Que tem Mais taxas de defesa Tá Agora eu vou entrar aqui no site Da Premier League E aí a gente pega aqui Um... Umas informações E vai passando pra você Tinha umas informações do Tottenham que eu queria passar Mas eu não consegui pegar, velho Enfim É... Artilheiros Até o momento É o Haaland com 9 Salah com 7 E o Som em terceiro colocado Com 7 também, tá Assistências O Pedro Neto Está em primeiro Do Ovos Vem jogando muita bola O Pedro Neto Tá com 6 Tripper Com 6 Inclusive o Tripper Ele é o único jogador Do Newcastle Que tem mais assistências Ele tá jogando Muita, muita, muita bola mesmo E o James Madison Em terceiro colocado Com 5, tá Passes Quem é o jogador Que deu mais passes Até o momento Leos Dunk Do Brighton 834 Thiago Silva 766 E o Rodri 735 A gente pode ver claramente Como o Thiago Silva Apesar de ser defensor Como é que a bola Passa muito nele, né Tipo As jogadas Saem muito do pé dele E como o pessoal Busca muito o Thiago Silva Do Chelsea, né É... Clean Sheets Sam Johnstone Que é o do Palace Tem 4 Nick Pup 4 Junto com o Vicário No terceiro colocado Com 4 Também, tá Times que tem mais gols Até o momento Newcastle Tem 24 Aston Villa 23 E o Brighton Com 22 Times que tem mais tackles Crystal Palace Com 180 É até que eu É dividida, tá Na verdade Porque não sabe Everton com 179 E Tottenham Hotspur Com 179 Dividida, carrinho Enfim Times que tem mais vitórias Até o momento No campeonato City e Tottenham Com 7 E o Arsenal Em segundo colocado Com 6 Times que mais perderam No campeonato Até o momento Sheffield United Com 8 Burnley Com 7 E o Burnley Mouth Com 7 Também, tá ligado É isso rapaziada Esse é um vídeo mais Para falar um pouco Um resuminho Da rodada Para vocês aí O Tottenham Permanece na liderança Constrói aquela gordurinha De dois pontos Não podemos dizer assim Cadê? Deixa eu pegar a classificação Para vocês Tottenham em primeiro Com 23 City Com 21 Eu falei Dois ou três pontos? Não lembro agora A gordurinha Enfim São dois pontos Pelo amor de Deus Falei errado Arsenal com 21 Liverpool Em quarto lugar Com 20 E o Aston Villa Com 19 Eu estou falando Os 5 primeiros colocados Porque provavelmente Irá se tornar um G5 Para quem não sabe A UEFA está querendo Colocar mais duas vagas Na Champions League Uma vai ser Para a Premier League É o outro campeonato Não me falha a memória Não lembro Mas vou ficar devendo Para vocês Enfim Esses são Os 5 primeiros colocados Deixa eu pegar Os 5 últimos Os 5 últimos Os 3 últimos Que a gente encerra aqui Sheffield United Com 1 Que é o último colocado Em 20º colocado Burner Mouth Com 3 E o Burner Com 4 Enfim Os 3 que subiram Não Burner Mouth Esquece Luton Caralho Luton Tá fora Aí Agora é Porra Me surpreendeu Irmão Não sabia Não Enfim Rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A Premier League Retorna agora Sexta-feira Palace e Tottenham As 4 da tarde E é isso Segue o líder Tamo juntão Abraço E aí Tchau 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 Tchau